Legendas por TIAGO ANDERSON Olá amigos e amigas do Tolkien Talk. Estamos de volta para mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre os artistas e ilustrações ou ilustradores sobre o Legendarium e a Terra-média. Esse vídeo é em homenagem a dois amigos aqui do Tolkien Talk que nos acompanham e pediram isso nos comentários. O primeiro deles é aqui o Tiago Pontes de Moraes. Ele queria saber mais sobre a última canção de Bilbo e as ilustrações da Pauline Baines. Só que eu já tinha gravado o vídeo da última canção e eu não pude citar o nome dele. Então, Tiago, estou citando aqui e a gente vai falar mais um pouquinho da Pauline. Pouco menos porque eu tenho outros para falar. Mas esse vídeo também é para você. E a outra pessoa que vai ser homenageada nesse vídeo aqui é a Denise Maria Moro. Que queria saber de mais ilustradores, mais ilustrações e pessoas que desenharam a Terra-média. Ela fez a solicitação lá no vídeo das curiosidades do Hobbit. Todos os artistas que vão ser citados aqui, na descrição do vídeo, aqui eu vou colocar o seguinte. O nome dele, algum comentário bem breve sobre o estilo e o link para o portfólio. Porque teve alguns que eu simplesmente só pus de colocar o link para o portfólio, porque não vai dar para falar aqui. Mas lá vocês mandam bala e se divertem. Qualquer coisa também pega o nome do artista e joga no Google, vai ter bastante coisa bacana. O primeiro ilustrador da Terra-média e do legendário, obviamente, foi Tolkien. Mas eu não vou colocar nada dele aqui porque tem um vasto material. Muitos de vocês já conhecem, em especial, do Senhor dos Anéis e do Hobbit, que tem muitas ilustrações dele. Então eu vou passar já para os outros artistas. A primeira artista é a Pauline Baines. A gente falou bastante lá na última canção de Bilbo, que o Thiago queria que a gente comentasse. Bom, aqui eu coloquei três capas de livros que ela fez. Ela fez As Aventuras de Tom Bombadil, O Mestre Gil Tirã e O Ferreiro do Bosque Grande. Ela tem um estilo fantasioso, é um desenho fantasioso, bem colorido e tudo mais. Ela não se preocupa em ser realista. Mas acho que essa coisa, essa atmosfera de devaneio, de sonho, é o que o Tolkien gostou. Então eu acho demais essas capinhas aqui. E essas capinhas estão todas num boxzinho que o Sérgio mostrou lá na coleção dele. Que você vê com os livrinhos pequenos, com essas capas desenhadas. Eu acho lindo, né? É uma das artistas que o Tolkien mais gostava. Aliás, artista que o Tolkien mais gostava. Aqui é outro trabalho bem famoso da Pauline Benz, que foi esse mapa que ela fez para o Hobbit. E esse mapa, quando você faz zoom nele, tem cada detalhe bonitinho. Por exemplo, aqui, em especial em Eriador, ela se preocupou em fazer vários detalhes bonitos. Aqui ela mostrou o desenho de uma águia. Aqui o caminho foi feito por águia. Aqui mostrou os lobos. Aqui os trolls. Aqui a casa do Beorn. É uma graça daqui. E aí dentro do mapa ainda tem uns closes aqui de determinadas áreas. Por exemplo, o Monte Gundabad. Ela fez aqui um raio, um lugar meio dark assim. Aqui a casa do Beorn, a entrada do Tanduil, a cidade do lago. Esse mapa aqui é lindo. Ela fez um desse também sobre a Terra-média para o Senhor dos Anéis. Essa primeira parte do vídeo, que eu falei da Pauline Benz e agora estou seguindo, né? Eu estou dividindo ele como o nível dos pioneiros. Ou seja, os primeiros artistas que desenharam Tolkien, né? Então, continuando esses pioneiros, a gente tem os irmãos Hildebrand. Os irmãos Hildebrand têm uma característica bem clara, né? Eles estão em estilo realista. Eles têm uma atenção especial à luz e às proporções. Existem alguns trabalhos do Hildebrand na internet que você vê que eles usavam muito modelo vivo. Então eles fotografavam diversos modelos para tirar exatamente as proporções e as medidas. Então essa Galadriel aqui, eles fotografaram uma mulher e pegaram todas as medidas dela. Altura, busto, jeitão do cabelo e tudo mais, né? Esse homem aqui e tal. Eu acho muito bonitinho, assim, o estilo deles. Ele é bem realista. Essa questão da luz faz bem a diferença nele. A gente vê aqui que o Bilbo está velhinho, o Gandalf tem até uma espécie de auréola aqui, né? O barco em forma de cisne, o Círdan com a barbona, os hobbits tristes. Essa aqui é aquela despedida nos portos cinzentos. Muito bonita essa arte. Essa é outra arte dos irmãos Hildebrand que, para mim, me parece muito com a cena do filme do Hobbit, né? O Hobbit aqui na frente da lareira, o Gandalf fumando aqui e todos eles tocando instrumentos musicais. Exatamente como está no livro. Inclusive o relógio que está em cima da lareira são uma espécie de runas. Os níveis de números são runas. Então quando você presta atenção nessas imagens e dá vários zoom, você vê vários detalhes muito peculiares. Eu acho bem bonita essa também. Gostei bastante desse estilão, dessa ilustração deles. Eles gostavam de fazer essas ilustrações grandes, assim, em widescreen. Esse daqui é um artista alemão que, apesar de eu não gostar, eu não gosto do estilo. Aliás, eu não sei nem categorizar ele em qual estilo seria isso, né? Mas como ele foi um dos percursores, né? Ele é um alemão. O nome dele é Korblok e ele pintou mais ou menos as questões da Terra-média de 1958 a 1962. Aqui a gente vê o Frodo na colina dos túmulos, quando aquelas criaturas tumulares estão atacando eles. Tem essa questão da mão aqui. Quem leu sabe que existe uma mão e tudo mais. E aqui é os Nazgûl sobrevoando Minas Tirith. Esse artista é um artista muito famoso por ter desenhado diversos outros trabalhos de fantasia, mundos medievais, bárbaros, né? Esse estilão Conan aqui dele, né? Ele é o Angus Macbride. Ele morreu em 2007, recentemente, aos 76 anos. Mas ele tem um legado fantástico. Essa imagem dele aqui é muito famosa, que é o Celebrimbor, o neto do Fëanor. E ele está aqui forjando alguma das suas peças, né? Ele que forjou os anéis de poder. Provavelmente essa localidade aqui, onde está essa imagem do Celebrimbor, deve ser em Herégion. Porque aqui a gente vê que existem algumas pessoas, tipo uns anões aqui. Em Herégion, os anões de Moria tinham um bom trabalho com os elfos, né? Tanto que aquele portão de Moria foi feito numa parceria élfica, né? Então aqui com certeza tem alguns anões aqui e dá até para contextualizar. Provavelmente Celebrimbor em Herégion fazendo não um dos anéis, mas fazendo alguma das suas artes. E aqui a outra, ele já em Moria, tentando travar a entrada do troll e os orcs aqui. Então, ele é um estilo realista, né? Devido às proporções e tudo mais, é uma arte bem bacana também. Esse artista é um dos artistas mais importantes da obra de Tolkien, que é o Ted Nesmith. O Ted Nesmith foi convidado pelo Peter Jackson para fazer parte da equipe dos filmes, né? Da parte de criação e de ilustração dos filmes, mas ele recusou. E daí a gente vê que tem várias cenas do filme que se remetem claramente, na cara de pau, a alguns trabalhos do Ted Nesmith. A entrada do pônei saltitante com a plaquinha, com aquele pônei. É bem a cara dele. A enchente do Val Bruinen quando vem aqueles cavalos de água. É a cara de uma obra dele. Então, fica aí, né? A hora que você começar a olhar as obras dele, você vai ver que o Peter Jackson tem uma reflexão de uma chupinhada em algumas coisas. Essa daqui é uma ilustração linda de Erandil chegando em Yaman, né? E aqui é a luz do sol abrindo o caminho naquela montanha mais alta que a gente tem em Arda, né? Que é a Taniquetil. Essa arte foi uma foto tirada da própria arte original, porque o Ted Nesmith vende essas artes originais, já assinada e tudo mais, num capricho fantástico. Então essa é uma foto do papel numa parede, né? Numa mesa, na verdade. Uma coisa interessante do Ted Nesmith é que uma vez o Sérgio aqui do Tolkien Talk colocou uma foto dele como capa no Facebook e o Ted Nesmith foi lá e fez um comentário. Então o Sérgio chegou até a bater um papinho com ele, de ó que gente boa. Eu coloquei mais uma outra obra aqui do Ted Nesmith, estou colocando mais ou menos duas de cada artista numa média, e esses aqui são os anões, Bilbo aqui no meio, entrando na Floresta das Trevas. Então você vê cada detalhe fantástico, vários cogumelos nascendo aqui, o jeitão das árvores, eles são bem darks mesmo, tem uma espécie de uma coruja voando perdida aqui no meio, várias teias de aranha já dando indícios que eles iam encontrar aranhas. O Ted Nesmith realmente é uma referência crítica para ilustrações de Tolkien. Se vocês forem começar uma pesquisa aí, pode ir por ele que vocês vão gostar. Ainda lembrando que ele bateu um papo com o Sérgio, só dá para seguir ele no Facebook e eventualmente ele até conversa com o pessoal. Então segue a fanpage deles que vocês vão se divertir. Eu encerrei praticamente a parte dos artistas pioneiros, existiam alguns outros, mas aqui eles foram os principais. E agora eu vou entrar nos dois artistas que eu vou chamar da categoria dos filmes, porque foram os que participaram da trilogia do Hobbit e da trilogia do Senhor dos Anéis, foram convidados pelo Peter Jackson. O primeiro deles é o Alan Lee, quem viu os extras dos DVDs conhece bastante ele. Ele é um estilo realista, basicamente por traços bem finos e os tons bem soturnos, meio pastéis e tudo mais. Essa daqui é uma das versões dele para a Valfenda. Então você vê que as águas vêm caindo aqui das montanhas e elas passam no meio das construções, dos telhados, tudo. Lembram muito realmente a versão do Peter Jackson, inclusive essa torre aqui. Então a Valfenda do Peter Jackson foi praticamente baseada nessa daqui. A única coisa é que essa daqui não está tão alta no penhasco. Infelizmente o site dele, eu não achei um site muito bom não, é muito fácil de você ver. Eu nem sei se é ao certo ou oficial, de tão esquisito que é. Mas vocês tentam acessar o link, qualquer coisa joga no Google e vê o que tem. O Alan Lee é famoso por ter ilustrado diversos livros de Tolkien. Aquela capa do Turing, usando aquele capacete bonito, com Glaurung aqui, os filhos de Húrin, foi ele que fez a capa e todas as ilustrações internas. Então quem tem os filhos de Húrin sabe muito bem quem é o Alan Lee. Ele fez outros trabalhos bacanas. Por exemplo, a capa do meu Atlas da Terra-média é uma versão de Nedseld, o palácio de Edoras, lá em Rohan, e é dele também. Essa aqui é outra arte do Alan Lee, que é praticamente como se você estivesse vendo filme. É a saída dos portos cinzentos. Pode ver que aqui o estreito, onde sai, a parte das construções, realmente é praticamente igual a que tem no filme. Isso acontece também, por exemplo, com a descida dos anões nas águias, no Hobbit, quando as águias deixam eles tipo numa montanhinha, num morrinho assim. Aquela também é uma ilustração do Alan Lee. Então você vê que tem muita coisa deles nos filmes. Esse aqui é o meu segundo ilustrador favorito e dos filmes é o que eu mais gosto, que é o John Hole. O John Hole tem um estilo realista, mas ao contrário do Alan Lee o traço não é tão fino e as cores não são tão soturnas. Ele usa cores mais vivas quando ele quer. Essa cena aqui todo mundo reconhece, não é à toa que ela está no filme desse jeito. Pelo menos Peter Jackson deve ter olhado essa ilustração e falou, fantástico, vou usar isso. Então aqui a gente vê os Hobbits, até um colocando a mão na boca, outro colocando a mão nos olhos, porque está o Cavaleiro Negro aqui, um dos Nazigos montado no Cavalo Negro. Essa é uma das ilustrações também dele, que é o Gandalf chegando com os fogos de artifício. E aqui está o Frodo sentado na carruagem dele, na carretinha que ele tem. E essa carroça aqui é igualzinha que tem no filme também. A gente vê até que aqui em um dos pacotes que ele tem de fogos de artifício tem até a runa dele escrito Gandalf. Está chegando em bolsão. E muita gente vai reconhecer o estilão dele do Gandalf. Aquela capa famosa do volume único do Senhor dos Anéis, aquele Gandalf andando rápido com o cajadão na frente assim. Aquele Gandalf é dele também. E os doze volumes do Home, do The History of Middle-earth, todas as capas são feitas pelo John Howe. Aqui nós começamos uma outra categoria. Nós falamos dos pioneiros, falamos dos desenhistas e artistas dos filmes, e agora nós vamos dos pós-filmes ou outros, que não estavam nem no pioneiro nem nos filmes. Eles são meio termo ali e alguns começaram até depois da trilogia do Peter Jackson. Eu já vou começar logo na ignorância. Eu falo o seguinte, o Sérgio com aquela coleção dele lá, ele não sabe brincar. Ele é ignorante. Você viu a coleção de livros do Sérgio, né? Esse é o ilustrador ignorante também. Ele não sabe brincar. Todo mundo ilustra, mas esse cara aqui, além dele ter um estilo ultra realista, porque você olha a cena, me parece que a cena foi exatamente dessa forma. Ele desenha os humanos como humanos mesmo, não tem traço nenhum de desenho. É ultra realista. Essa daqui é gôndole cercada pelas montanhas. É estonteante ver essa gôndole. Aqui é o pai do Tuor e o pai do Turin, né? Então o Hurin e o Huor sendo carregados pelas grandes águias aqui para Gondolin, chegando em Gondolin. E não só de um nível de ultra realismo e detalhamento absurdo, como as artes dele são gigantes. A gente está vendo aqui na tela, imagina que lindo. Mas não só é lindo. Essa arte é gigantesca. Ela tem 2,7 metros de comprimento por 1,80 de altura. Vou colocar a imagem do pintor, do Donato Giancola, que é o nome desse artista. Vou colocar aqui a fotinho dele na frente dessa tela para vocês verem o tamanho, a magnitude da tela. Olha, esse aqui. Esse aqui é o Joselito, que eu não sabe brincar. Olha só que arte fantástica que ele fez e olha o tamanho da arte. É ignorante. O Sérgio está para a coleção de Tolkien, como esse cara está para as ilustrações. Donato Giancola. Inclusive o nosso amigo aqui, o Jarbas, que me apresentou esse artista, é o artista predileto dele. Fantástico. Essa daqui é mais uma das artes do Donato Giancola. Para mim, a arte mais incrível sobre o Legendário. Para mim, eu nunca vi uma arte tão bonita quanto essa que traduza para mim o que eu acho sobre Tolkien. Esse daqui, o nome desse quadro é A Corte de Tingol e Melian. Então a gente vê aqui o Tingol e a Melian, sentado no trono deles, lá em Menegroth, no reino do Tingol, em Doriath. Aqui é Lutin, Tinuviel. E aqui é o Beren, ainda com a mão. Não era o Beren Manita. E aí a gente vê que existe essa corte aqui no qual o Tingol pede aquela Silmaril em troca do amor da Lutin. Mas o mais assustador é o nível de trabalho dele. Ele definitivamente não só é ultra realista, como ele remete muito ao trabalho do clássico, né? Michelangelo, Rafael, né? E os renascentistas, né? Que trazem de volta essa atmosfera. Claro, facilmente o Donato Giancola, por exemplo, poderia ter feito alguma coisa parecida com os trabalhos de Michelangelo na Capela Sistina, por exemplo. Aqui a gente vê que a caverna é toda curvilinha, todo no estilo Art Nouveau. Fantástico! Uma série de elfos assistindo aqui, um segurando uma harpa, outro sentado num corrimão. Então, agora, o tamanho dessa arte é tão assustadora quanto a outra. Vou colocar uma foto do Donato pintando essa arte, para vocês verem o tamanho do negócio. Acredite, aquela tela linda é desse tamanho. Olha só, ele aqui com as referências dele, né? Então você tem a tela gigantesca e ele tem várias referências. Então, para fazer essa fonte, ele usou umas referências de uma fonte, provavelmente, italiana, francesa. Então, é um artista fora de série, né? O site dele tem bastante coisa, mas no Google eu acabei encontrando mais coisa do que no site dele. Vai saber. Do Donato eu resolvi colocar uma terceira imagem, porque ela é muito peculiar. Ele fez um retrato do Tolkien, só que o Tolkien está dentro de uma espécie de uma toca de hobbit. Olha só que interessante. Aqui você tem aquela janelinha no estilo escotilha. Lá no fundo tem até uma árvore e tudo mais. E você tem uma série de informações aqui que você tem que parar um tempo para ficar prestando atenção. Por exemplo, aqui nas xícaras de chá do Tolkien e aqui no encosto da cadeira, você tem uma série de símbolos élficos e alguns brasões, alguns escudos de casas, por exemplo, casas élficas. Você tem que parar para analisar o que cada um quer dizer. Aqui está o desenho do Bilbo descendo naqueles barris no hobbit. É exatamente o mesmo desenho. Você deu o trabalho de colocar dentro da perspectiva do papel curvo. Aqui é o desenho do Portão de Moia. Aqui você tem uma coleção de três volumes do hobbit. Aqui os volumes separadamente do Senhor dos Anéis. A fumaça do Cachimba. Até me lembra um pouco um dragão essa fumaça. Não sei se chega a ser isso. Se eu já estou enxergando coisas. Mas é o tipo de arte que se você parar para ficar realmente destrinchando ela, tem bastante coisa legal. Esse artista aqui é um artista chinês chamado Jin Yang Guo. O Jin Yang Guo é um fenômeno no grupo do Tolkien Brasil do Facebook. Porque todo mês tem alguém que fala assim, não sei se vocês conhecem, olha que artista fantástico. Então todo mês alguma pessoa que é nova em Tolkien fica maravilhada o trabalho dele e faz um posto de novo. Há anos sempre alguém colocando o trabalho dele. E realmente chama a atenção por dois motivos. Primeiro porque ele é o único que faz isso num estilo vitral. Então quando você olha aquelas igrejas com aquele trabalho lindo em vidros, com os vidros coloridos e tudo mais, separados por argamassa e tal. O trabalho do Jin Yang Guo é bem parecido com isso. Ele tem um estilão vitral, mas acima de tudo ele é o único artista que conta uma passagem. Ele conta uma história. Por exemplo, esse daqui é intitulado de Lutin e Berém. Então ele mostra aqui, Lutin e Berém escutando o que o Jin Guo queria. Eles precisam pegar Silmaril. Mostra toda a fuga da Lutin aqui pelo cabelo dela, que ela desce da árvore pelo cabelo. Em feitiços, elfos, fogem. Aí aqui eles encontram com Sauron e o lobo. Daí eles chegam até Morgoth, tiram a coroa do Morgoth, pegam a Silmaril. Depois aquele lobo maior, o Karkaroth, pega a mão do Berém e aí a gente vê o desenrolar até que o Berém morre e tudo mais. E acham a mão dele dentro do lobo. Então é fantástico o poder de síntese desse cara. Porque ele consegue pegar uma tela e traduzir ali páginas e mais páginas. Além do trabalho gráfico que é estonteante. Você tem alguns detalhes aqui que você passa, você pode olhar isso daqui durante horas e depois, dois dias depois, se você olhar de novo, você vai achar outro detalhe. O outro trabalho que eu escolhi desse artista chinês, do Jianguo, é um resumo do Hobbit. Aqui mostra o Gandalf batendo na porta circular aqui do Bilbo. E aí o Bilbo sai correndo atrás dos anões. Dá a volta, eles encontram os trolls, passam pelos gigantes de pedra, chegam até o Grand Orc, o Rei dos Orcs. Aí o Bilbo encontra o Gollum, eles saem correndo, sobem nas árvores, são perseguidos pelos lobos. Depois são resgatados pelas águias, encontram o Beorg, chegam nas aranhas, passam pelo trã do Will, descem pelos barris, encontram o Bard e encontram o Smaug. É impressionante. O cara conseguiu colocar o livro inteiro numa imagem. Lindo. Essa artista é a minha artista predileta, é a Magali Vineneuve. Ela é uma francesa e está acostumada a fazer muito daquelas cartas de Magic, aqueles game cards. Então alguns dos trabalhos dela são bem famosos nesses cards de jogo. Eu gosto muito dela porque ela é um estilo realista, mas com que fantasioso. E eu acho que passa muito o glamour que a Terra-média, em especial a questão élfica, deveria ter. O site dela não é muito legal não, mas você pode filtrar algumas coisas pelas barras laterais do site. Vou te falar que eu achei mais coisas no Google do que no blog dela. Eu acho que o trabalho tão bom dela merecia um site melhor. O que eu gosto da Magali é que ela desenhou as coisas exatamente como ela imagina. Por exemplo, esse daqui é o Legolas dela. Eu acho muito legal. Por quê? Porque é o primeiro Legolas que a gente vê que não é loido. Mas como assim? Porque em nenhum momento o Tolkien fala que o Legolas é loido. O Peter Jackson supôs, já que o Tranduil é loiro, ele supôs que o Filho também fosse. Mas não há muitas referências quanto a isso não. Até porque são poucos elfos que são loiros. A gente vê muitos nos filmes, mas são poucos. A maior parte deles tem os cabelos castanhos, alguns avermelhados. Ali da linhagem do Fëanor eles tinham cabelo preto. Então esse aqui é o Legolas dela e eu acho muito legal esse Legolas. Essa é uma passagem muito bonita porque ela remete a uma passagem do Senhor dos Anéis que é bem rápida. Que fala que o Boromir e o Faramir tiveram uma infância muito bonita, muito gostosa. Então aqui a gente vê o Denethor aqui ao fundo, que é a árvore branca de Gondor. Dá para ver os brasões aqui da árvore branca. O Denethor olhando, o Boromir ensinando o Faramir a lutar com espadas de madeira. E você vê que a relação dos irmãos era muito bonita. Eu acho linda essa imagem aqui porque remete à infância deles e demonstra o amor dos irmãos. Coloquei mais duas da Magali Veneneva aqui, que eu acho demais também. Esse daqui é um Elrond. No filme a gente está acostumado a ver ele com aquela entrada grande da testa e tal. O Elrond dela é bem bonito, novo e tudo mais. E aí até explica ter passado aquela beleza toda para a Arvan. E aqui é o Bilbo dela. Esse Bilbo dela eu acho muito bacana. É totalmente roptesco mesmo. O pelo das pernas faz um degradê até o pé, então ele não é só peludo no pé. O pé é bem peludo e ele vem diminuindo conforme sobe para as pernas. Então faz um degradê, uma nuância. Essa calça pula a breja aqui deles, que eles gostam. A barriga, o coletinho, a camisa, o cachimbo é grande. E ele está aqui na frente, na entrada de bolsão. Eu acho muito bacana esse Bilbo aqui. Inclusive eu tenho uma tatuagem desse Bilbo aqui. Este é o penúltimo dos artistas que eu vou mostrar hoje, que é o Justin Gerard. O Justin Gerard tem um quê de realista, mas ele também utiliza uma técnica que é muito comum em desenhos japoneses, que é o SD, que é o Super Deformed, que é quando você pega algumas características do personagem e faz elas pouco exageradas. Um nariz maior, uma mão mais gorda. Vocês vão ver isso em outra ilustração que eu coloquei dele aqui. Mas o que acontece? Esse daqui é o Glorfindel, lá no Cimarillion, lutando contra o Balrog. E eu acho lindo esse daqui, porque mostra realmente, era um desfiladeiro, um penhasco, onde eles vieram a cair. E esse Balrog está com um tamanho um pouco mais aproximado do que seria um Balrog convencional, correto mesmo. Porque o Balrog tem o dobro da altura de um elfo. Não é tão grande como aquele do filme. Aquele do filme é muito grande. E aqui está mais ou menos nessa pegada aí mesmo. E esse é o Glorfindel, o grande guerreiro elfico que reencarna na Terra-média e ajuda Elrond a fazer a resistência contra Sauron. Inclusive salva Frodo naquela passagem dos Nazgul ali. Aqui a gente tem aquela outra imagem do Justin Gerard que mostra bem o Super Deformed, aquelas partes exageradas que eles fazem. Aqui o Gandalf e os anões discutindo sobre a empreitada do Hobbit. Então tem um tocando flauta, um tocando violino aqui, comendo, bebendo e tal. E aí você vê que o Bilbo está injuriado pra caramba. Até a cara dele está muito engraçada. Pegando as louças para lavar e tudo mais. E aí a gente vê que a mão do Thorin é gigantesca, uma mão gorda, um nariz imenso. O Gandalf também tem um nariz gigantão e tal. Então é esse tipo de coisa. Ele dá uma destacada em determinadas questões. Um estilo muito bonito. Um Q de HQ. Histórias em quadrinhos. Esse é o último artista e eu deixei ele para o final estrategicamente. Até porque me dá uma certa tristeza falar dele. Ele é o Jeff Murray. O Jeff Murray faleceu ano passado, em agosto de 2015. Então vai fazer um ano da morte dele ainda. E ele era de longe um artista mais democrático, mais participativo. Ele cansou de responder papos meus lá no Facebook. Eu comentava alguma arte dele. Ele respondia. Respondia no Tocum Brasil. Respondia no próprio perfil dele. Era muito gentil, muito atencioso. Além de ser um grande artista. O Jeff Murray tem um estilo mais... que me lembra muito o impressionismo francês. São aquelas pinceladas marcadas que prezam pela incidência da luz. Em especial a incidência do sol. Então aqui a gente vê um pôr do sol. Então você vê bem as nuances das cores. Quanto mais longe você tiver de um tipo de arte impressionista, mais bonita ela vai aparecer. Porque a luz parece estar dançando em cima da tela. Essa daqui é uma arte chamada Hobbiton. E a gente vê o Gandalf que é sentado aqui na pontezinha em direção à Vila dos Hobbits e tudo mais. E isso aqui, tá vendo? São várias construções de alvenaria. Isso aqui remete àquilo que eu falei sobre a cerâmica lá no Hobbit, nas Curiosidades Parte 1 do livro Hobbit. Então a gente tinha várias casinhas já. Não era todo mundo que tinha toca não. Essa é uma arte fantástica do Jeff Murray. E eu escolhi essa daqui para ser a nossa última arte do dia. Lembrando que o Jeff Murray é um menageado todas as terças-feiras lá no grupo e na fanpage do Tolkien Brasil. A gente tem o que a gente chama do Tolkien Tuesday, que seria a Terça Tolkien. E aí sempre uma arte do Jeff Murray é colocada lá indicando a passagem. E aí mesmo depois da morte dele a gente continuou fazendo esse tipo de post. Só que dessa vez o pessoal do Tolkien Brasil não só coloca a arte como também homenageia ele. Existem várias artes bonitas dele. Mas aqui eu coloquei isso daqui. Por quê? Essa arte para mim ela tem um kit de sonho. Ela remete a um lugar que chama Colina das Torres, onde você tem torres élficas, inclusive onde ficava um palantir muito importante e tudo mais. E era daqui que você conseguiria ver melhor o local onde ficaria Númenor, a ilha que submergiu. Mas também você veria melhor o oeste. Ela fica um pouco próximo. Ela fica no meio termo. Entre os portos cinzentos e o condado ela fica um pouquinho para cá, ao oeste. Inclusive o Frodo tem um sonho, logo no começo da Sociedade do Anel, que me remete muito a essas torres aqui. E existe um certo mistério sobre esse sonho do Frodo aí no comecinho da Sociedade do Anel, mas para mim se remete a essas torres aqui. Então eu me despeço aí do Jeff Murray, esperando que ele tenha ido para o oeste e esteja lá agora em Aman descansando. Pessoal, espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo, um vídeo da gente falando dos grandes artistas. Mas aqui na descrição do vídeo vão ter outros. Então vocês podem fazer a festa. Eu coloquei mais outros aí com alguns detalhes deles, o nome e o detalhe e o link do portfólio também. Quero agradecer a todo mundo e peço que continue aí com a gente, compartilhando, curtindo, comentando, contando para os amigos e ajudando o canal a crescer. Um grande abraço, Namariê. E aí